Muito bem colocado. Para você também é algo que intriga, hein, Gustavo Segré? A questão da segurança estar por trás de um crime que já está há tanto tempo para ser desvendado? Muito boa tarde. Evandro, boa tarde de novo à nossa audiência. É uma situação muito complexa, porque quem deveria nos defender é quem participa de um homicídio, que participa de um crime bárbaro, além do mais político. Eu acho que essa verificação, essa delação, que espero que cumpra todos os sentidos da lei para que o dia de amanhã não possa beneficiar a ninguém por algum erro administrativo, possa permitir pacificar de alguma maneira e clarificar a sociedade, porque era um crime que muita gente utilizou isso como bandeira política para agredir a outra ideologia. E é fundamental para que a sociedade saiba quem está por detrás dessa barbaridade e que penalize aos responsáveis, tanto os mandantes quanto os executores. E, fundamentalmente, é uma questão para prestar atenção, que mesmo em corporações que deveriam cumprir a sua função de cuidar a população, nesse caso, foi contra a população. O...